Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você vê todos os vídeos recebidos ou então enviados dentro do seu WhatsApp com uma função muito simples que você está utilizando. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar fortalecendo a família Jotecfone. Bom, vou estar vindo até o meu WhatsApp, logo em seguida, após ter entrado aqui dentro, vou estar vindo nessa lupinha que tem do lado direito superior, onde terá outras funções para você estar utilizando. Porém, você vai apertar na função que tem vídeos e logo em seguida já vai estar aparecendo todos aqueles vídeos que foram recebidos e que foram enviados dentro do seu WhatsApp. Então você também pode estar pesquisando aqui quais os vídeos que você quer encontrar e é muito simples de estar utilizando essa função. Então, no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família Jotecfone.